Bom dia, boa tarde, boa noite, americano de Araque, mais um vídeo dentro do carro que é dessa moto de expedição sozinho nos Estados Unidos que não começa, deixa eu mostrar pra vocês aqui, presta atenção, olha isso aqui mano, estamos no meio de um ciclone extra tropical aqui na região sul, hoje tem esperado 50 milímetros de chuva, enquanto isso, deixa eu virar a câmera de volta aqui, aqui no carro não é automático, dá pra dirigir com a cobra na mão, enquanto isso meu filho, nós estamos mexendo na moto e de cara na lata, decidimos colocar um guidão seca sovaco, vai colocar um guidão seca sovaco numa moto scrambler, vou colocar um guidão seca sovaco numa moto scrambler, vou te contar a história toda, vamos pegar o guidão, vamos lá, juntos você vai na garupa aqui do Dodinho, meu companheiro de aventuras, meia pra Gerona, TR4, 2006, gasolina, 4x4 original, aqui ó, não dá pra ver daí não, enfim, vamos falar da moto, deixa eu lhe ver esse ar aqui, tem passando todos os vidros, tá um processo aqui já, mas antes de contar essa história toda, eu vou pedir pra você americano, você, cara, quer ajudar o canal, você faz o seguinte, se inscreve, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, ativa o sininho pra receber notificação de todos os vídeos aqui no canal, porque isso ajuda o YouTube a entender que o canal Moto Diário tem relevância dentro da plataforma, meu filho, beleza? vamos pra frente, tô pegando um guidão seca sovaco na sede agora, que eu imagino ser de 8 ou 10 polegadas e a decisão que tá tomada, é suspender o guidão da moto ah, americano, mas a moto foi feita desse jeito, vai descaracterizar a moto, rapaz, eu não quero nem saber quem engraxou a asa da barata, meu filho, a moto, ela tem que ser feita pro jeito que o piloto quer a moto é pra isso é qualquer moto, qualquer um, então eu decidi que o guidão tá muito baixo pra mim e vou botar um guidão mais alto e obviamente os puristas vão ficar bravos, né? mas ninguém manda meu nariz, a não ser eu mesmo, nem eu mando direito vou querer, vou ter que querer então, olha, cara dando rei ali, doidão então vamos passar aqui na sede do motoclube, vamos pegar esse guidão e vamos lá na Formotos, meu filho, porque lá é que nós vamos botar os caras pra mexer na moto mais ainda eles vão ficar doidos, barrilho, eles já sabem mais ou menos que vai rolar isso aí e o carro não tem jogo pra virar, então vamos esperar o trânsito todo virar se é que ele vai virar, peraí que eu já volto, vocês caramba, se bem que deu pra vir aqui vai virar, vai, virou virou pega esse guidãozinho ali na sede chovendo pra caramba, cara vou entrar com o carro aqui dentro, tá um barro tá fudido o guidãozinho tá pendurado ali, esse guidão apareceu aqui eu não sei nem de quem é, acho que alguém trocou o guidão na moto e deixou esse aqui de brinde pra nós, tá pendurado ali deixa eu virar a câmera aqui pra vocês mais não vou nem desligar o carro vamos sair aqui, pegar ele no barrozinho nossa, pendureiro ali vamos voltar porque tá chovendo rapidinho, papai até caiu aqui boa será que vai dar rock? será que vai dar rock? joga no panjeirão aí, papai dá uma zona isso aqui, pai aí, ó vamos lá for motos diretão eu vou bater um papo com vocês aí vamos lá, americano antes de falar dessa instalação desse guidão que vai incomodar os caras da oficina com certeza vamos lá falar com eles mas que vai dar trabalho nós estamos com cima do laço falta dois dias pra sair que vai ser exatamente quando termina o ciclone extra tropical aí, porque eu vou falar um negócio, né cara pode me chamar de coxinha pode me chamar, o que vocês quiserem agora sair de moto de baixo de chuva já é ruim agora imagina sair numa viagem de moto numa moto que você não conhece direito de uma cilindrada muito menor do que a moto que você está acostumado é de barro ciclone extra tropical que está chovendo, caindo barreira inundando estrada peraí moto é igual avião presta atenção nessa aí que eu ouvi essa um dia na vida nunca mais eu esqueci moto é igual avião por quê? é você não precisa se colocar onde você não precisa estar você viu como é que o avião voa? quando está na condição climática é não vai correr não tem que parar porque o longo aqui parou é quando está na condição climática que você é que o cara tem certeza que ele vai colocar em risco o voo ou que não tem condição mesmo ele não está ali é exatamente isso você não precisa se colocar na situação que você não precisa estar e moto é a mesma coisa e principalmente quando você vai fazer uma viagem de muitos dias subentendos você tem tempo né se você tem tempo tem que saber a hora exata de sair depois que você está na estrada você vai dançando de acordo com a música vai ter temperismo vai ter as coisas acontecendo e etc agora voltando ao assunto do guidão por que eu pensei isso pessoal? porque realmente eu tenho costume de ter uma posição de pilotagem maior ah americano por que você não foi numa moto custom? não cara eu a ideia de ir nessa moto de média cilindrada nessa moto da Royal Enfield veio de uma parceria que eu fechei com a Royal é uma moto nova é uma moto que nós queremos fazer um teste maior nela ninguém no Brasil fez essa viagem que eu vou fazer na distância dessa nessa Scrum 411 então eu me coloquei à disposição pra fazer a viagem nessa moto na velocidade da moto no ritmo da moto da forma que tem que ser feita e trazer um conteúdo diferenciado tem gente que falou assim ah você só fica fazendo um motovlog falando que a moto que a moto não anda é por que você não pega uma Harley pra ir? então eu falei cara são as primeiras impressões nas primeiras impressões o cara pegou a moto pela primeira vez vai falar exatamente o que ele está sentindo não é uma análise técnica ninguém aqui pelo menos eu não sou mecânico não vou fazer uma análise técnica não sou piloto de teste sou só entusiasta de motos que tem um canal ou que tem alguns canais nas redes sociais que falam com a galera aí né leia-se muita gente graças a Deus graças a você que está assistindo esse vídeo aí então vamos parar de falar besteira vamos lá na 4motos vamos conversar com o Milton com o Milton né com o seu João e vamos tentar instalar esse guidãozinho aqui que eu acho que vai ficar bem legal é um guidão de BMX pode até ser papai mas que vai ficar melhor bora ai abriu o sinal bora meu filho pode conversar fiado daqui a pouco toma um buzinaço aí bora já voltamos aí ô americano só pra dar uma situada aí pra quem chegou no canal aqui agora ou quem não assistiu os vídeos anteriores já tem alguns vídeos que estão na playlist lá que é customizando a Scrum 411 pra viagem vou deixar a playlist aparecendo o link aqui no card pra você assistir e já vou te situar também com relação a nossa moto expedição sozinho nos Estados Unidos é uma viagem que está sendo feita em duas pernas o pessoal tá achando que eu vou sair de moto daqui e vou pros Estados Unidos não é isso até porque uma viagem até porque uma viagem dessa natureza requer muito mais preparo principalmente tempo obviamente dinheiro e é uma viagem de vamos colocar assim três meses pelo menos pra o cara romper ou pelo menos dois meses pra chegar até nos Estados Unidos então não é isso aí então vou fazer uma perna pro Brasil que vai ser feito de Royenfield Scrum 411 né como eu disse a vocês que é o que a gente tá fazendo agora tá vou fazer uma perna lá nos Estados Unidos de Honda Goldwing tem vários amigos aqui do canal que estão apoiando a viagem inclusive essa viagem só tá acontecendo porque as pessoas estão apoiando esse tipo de conteúdo a produção desse conteúdo aqui no canal então se você quiser apoiar essa viagem nossa aí Brasil Estados Unidos de moto você pode tá é só clicar nesse link que tá aparecendo na tela aqui e que também está na descrição desse vídeo lá você pode apoiar a nossa virar um apoiador da nossa viagem se você quiser e se você puder mas se você não quiser não tem problema fazer força pra que o bom não tem problema nenhum se você não quiser tá bom então americano vamos chegar na Formotos aqui pra gente ver o que mais parece que vamos ficar nessa moto se você não assistiu os vídeos anteriores como eu disse a playlist tá aqui no card é só clicar no cantinho do vídeo que você pode ter acesso aos vídeos anteriores inclusive do primeiro do primeiro teste ride das primeiras impressões minhas com a Scrum aqui na região na minha região ainda antes de sair efetivamente pra viagem aí ó chegamos aqui na Formotos vamos ver se vai dar pra colocar esse bichinho na moto ver o que tá rolando fala Janete fala seu João e aí beleza cadê o Milton saiu aqui seu João ó e pior que ele é muito curtinho em relação a outra não é ele é muito curto não é não muito estreito muito estreito é de uma base na outra vai ficar muito pequeno né não tem ele maior não não tem ali mas não dá certo não dá certo o cabo né Daniel tinha que fazer os cabos né não mas o cabo ali no freio não tem ponho né ah o flexível de freio não dá pra fazer não pois é o freio não abre essa e vai pra pois é o Milton pediu pra me trazer esse guidão aí pra eu dar uma olhada ele trouxe o que ele trouxe um outro guidão ele trouxe um outro guidão ah esse raiz é esse aí entra dentro lá do guidão não fica pra trás fica pra frente né tá mas aí entendi troca esses raiz olha esses e coloca aqueles aí ele vai ficar o guidão vai vir aqui ó na frente aqui não fica pra trás fica mais pra frente ah entendi aí joga ele mais pra frente joga mais pra frente aí não precisa mexer nos cabos né não não precisa mexer esse aqui se botar tem que trocar vai ter que mexer é muito apertadinho né ele é vai ficar pesado a moto porque esse cabo do freio não desce lá ele entra aqui ó sai aqui e vem aqui ó tá vendo aqui ó tá e aqui ele vem na central entendi não tem não tem como nós né mexer ali pra mexer teria que fazer um outro cabo né fazer um cabo e outra daí vai dar tempo não a peça olha aqui como é que é a peça o que nós temos aqui na rua pra vender é reto entendi é reto assim ó aí esse aqui é pra aqui ó virado entendi entendi então mas dado eu botar aquele raiz aqui ó que ele vai ficar o guidão mais pra frente vai ficar mais mais fácil né e não mexe na estrutura aqui que depois dá uma zebra de qualquer coisa aí é a garantia né é é melhor mesmo aí galera ó então tá sugerindo não mexer no guidão trocar esse raiz aqui colocar esse aqui que vai jogar um pouco mais pra frente que vocês viram lá e tá certo né daqui a pouco não dá mesmo aí gurizada decidimos que não vamos botar o guidão também porque tem que mexer em cabo e tal vai dar muito trabalho e também pode perder garantia então vamos tentar inverter esse raiz pra frente ali é facinho tirar isso aí dois parafusos tem que tirar lá embaixo também tem que tirar esses dois aí tira os dois de baixo e põe pra frente mas aí vira a parte de baixo também é os caras devem ter botado pra trás porque os caras são pequenos é pra eles fica melhor pra gente grande é mais complicado é que tipo o original assim do fábrica ah é original assim né o original trabalhar um pouco trabalhar um pouco como é que segura e fio ao mesmo tempo homem dá um jeito né pra ele na cabeça aí gurizada viramos o raizinho pra frente pior que ficou mais alto mesmo cara olha aí ficou mais altinho já vai dar um conforto aí ó pode ficar bem melhor esse aí as pessoas mais altas as estaturas meu filho não adianta quem é baixo tem que deixar do outro lado aliás nem é né porque o raiz original dela é outro é lá embaixo mesmo fica parecendo negativo esse ridão tem gente que gosta eu não gosto não eu tô segurando na frente não sei se vocês trabalhar um pouco trabalhar pô meu trabalho tem que editar vídeo o dia inteiro vai lá editar pra você ver aí vem cá e fala assim vem cá desmontar a moto isso aí que é bom é foda né montar que é foda montar que é foda né papai aí vai enquadrar você pode enquadrar pode enquadrar quer saber onde dão pode subir vai cair não cai mano não cai olha você tá falando que não cai ficou bem melhor tirou o treco tirei pra pintar né cara ficou bem melhor agora nós vamos perder todas as furvas por isso é de tanque isso é um negócio legal né tanto de barro sobrar mais espaço então ficou melhor eu acho que esse é o jeito certo eu nem quero falar não mas eu acho que é o jeito certo isso aqui não parece que é tá mais intuitivo aqui você tem aqui você tem o segundo de outra forma lá não parece que é o contrário isso aí ô Denis acho que você rateou na V2 não quer falar nada mas vamos vamos pra frente os caras zoeiros então é isso aí gurizada vamos levando o Vidal ao dia 14 de julho às 13h30 fala mais alto quem tá ouvindo fala mais alto um pouquinho vamos guardar o guidão e vamos tirar da cabeça e botar o seca mas isso aí é por enquanto porque se eu for ficar com sua moto pra mim vai ter ah vai ah vai pode ter certeza que vai pode ter certeza que vai vamos pra frente chegou até aqui papai então é o seguinte faz o seguinte esquece não se inscreve aí assiste os vídeos cara que já foram postados antes desse ajuda a gente a manter né audiência nessa moto expedição sozinho nos Estados Unidos que é importante demais pro canal tá ter audiência aí eu tenho certeza que vocês vão acompanhar igual acompanhar a moto expedição Atacama né que foi fantástico lá no mês de março e americano se você puder cara se você quiser dá um apoio pra gente aí vira apoiador dessa moto expedição porque o barai tá curto papai vamos pra cima valeu beijo pra vocês a história das scramblers começa lá na Inglaterra na década de 1920 onde corridas que iam do ponto A ao ponto B favoreciam velocidade acima de regras os competidores tinham a tarefa de fazer o caminho no menor tempo possível para ganhar atravessando qualquer tipo de terreno no caminho para reduzir cada vez mais o tempo as principais características são escapamentos mais altos para não pegar no chão um assento mais curto torque tem mais prioridade do que cavalaria simplicidade visual componentes leves tanques menores pneus off road principalmente com rodas raiadas naquela época a scrambler era simplesmente uma café racer adaptada para o off road mas foi apenas no início dos anos 20 sobre a expressão jolly god fun que literalmente ao pé da letra significa muito divertido que surgiram as primeiras scrambler um tipo de moto preparada para conduzir em estradas e também cruzar campos úmidos lamassais com o objetivo principal de serem as mais rápidas e ágeis da categoria e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto